Olá, como você está? Eu sou o professor Aslan Jones e aqui eu venho trazendo algumas dicas para você, aluno de sucesso, aluno inteligente, profissional, que vai crescer muito mais e alavancar a sua fluência no inglês ou em qualquer outro idioma que você esteja estudando. E vamos lá nessas dicas que elas são muito importantes e eu sei que vai te ajudar. Let's go! Come on! Olha só, leia textos ou mesmo sentenças e você vai fazer isso tudo em voz alta, que é para você fazer o que? Se acostumar com sua própria voz no idioma que você estiver estudando e também aprendendo. Pegue essa dica e começa a ler inglês, começa a ler espanhol, caso você esteja estudando espanhol. São dicas que você pode levar para o seu dia a dia. Isso ajuda você a melhorar a pronúncia, falar corretamente. Não adianta você saber muito inglês e falar tudo errado. É melhor você saber pouco e falar tudo certo. Por isso que essa dica é importante. Foca na pronúncia, tá certo? Depois, você vê o vocabulário. E outra coisa, isso ajuda você a melhorar a pronúncia, é claro, também fazer a memorização das palavras. Conforme você vai praticando, você vai aprendendo mais e você não vai esquecer de nada. expressões, sentenças e etc. Sempre coloque em prática. Você vai ouvir você mesmo falando sem achar estranho. Por quê? Quando a gente está aprendendo outro idioma, a gente acha um pouco estranho na hora que a gente vai pronunciar. Isso daí, você só vai parar de achar estranho na hora que você praticar bastante, tá certo? E tudo você vai ler em voz alta. É a dica que eu estou passando aqui para você, para você aprender mais. Mas isso vai depender de você. Mas se você é um aluno inteligente, então corre atrás, ok? Vamos lá que eu tenho muita coisa aqui para te passar. São dicas essenciais para você alavancar a sua fluência no inglês e também em qualquer outro idioma que você esteja estudando ou também aprendendo. Let's go! Quando possível, faça gravações de você mesmo falando. Olha só. Pegue um texto, uma frase e comece a gravar para você analisar se você está errando ou não. Por isso que a proatividade, a dedicação, ela é muito importante para qualquer pessoa que queira aprender inglês. Escolha um texto pequeno para começar e também fácil para você não se perder. Depois você vai evoluindo, tá? Comece do básico e depois você vai ver. Você já vai estar na parte avançada do inglês, principalmente. Pode ser um diálogo de um livro. Pega pequenas partes e depois você vai aumentando. Quando você menos imaginar, você vai estar lendo um livro somente em inglês, tá? Mas você seguindo um bom método de ensino com um bom professor, é claro que isso daí não vai ter nenhum problema para você alcançar a sua fluência em inglês. E olha só. O parágrafo de um texto também é importante. Pega esse parágrafo, começa a praticá-lo e lendo sempre em voz alta. E leia e também repita várias vezes para você ver como que você vai estar pronunciando. E se for o caso, hoje tem até aplicativos na internet que você pode colocar o texto, você executa e o robô, além da internet, vai ler. Já vai te ajudar também. É uma dica minha, tá? E você pode estar fazendo isso em casa, usando seu celular. Se for o caso. Grave cada leitura sua e depois você vai comparar a sua evolução. Mas isso precisa de dedicação. Até rimou. Olha só. Também sou poeta. Vamos lá. Desde o primeiro momento até o último. Para você fazer todo esse progresso. Para você acompanhar todo esse progresso. Leia e grave quantas vezes achar necessário. Até ficar bem parecido com o inglês que você está ouvindo. Mas você vai ter que ouvir também, né? Bastante, para repetir bastante. E veja como você vai melhorando. A cada prática, a cada gravação que você for fazendo. Ok? It's very great. Olha só. Se você já está aprendendo inglês, se você já está com um conhecimento bom, o ideal é você também começar a fazer isso. criar diálogos entre duas pessoas, fazendo isso tudo na sua imaginação. E você pode escrever para depois você ler. Aí você vai fazendo o papel do emissor e depois do receptor. Você faz um, depois vai repetindo um dos dois. Automaticamente você vai estar praticando. Não é preciso esperar um gringo aparecer para você praticar inglês. Você pode começar a fazer isso com a pessoa que você se comunica mais, que é você mesmo. Você fala com você todos os dias. Você deve escrever textos antes e depois você vai praticando tudo em voz alta. para você se acostumar com o idioma. Isso ajuda você a pensar no idioma também. Você pensa em inglês conforme você for praticando em inglês. Você pensa em espanhol conforme você for praticando o espanhol. Então, isso daí é fato. Tá certo? Aprenda também a fazer estruturas sobre sentenças. Por exemplo, gramática e vocabulário. Olha só esse exemplo. I like to drink. Eu gosto de beber. Eu posso complementar. I like to drink coffee. Eu gosto de beber café. Tá vendo? Você está criando uma sentença. Tá ok? Criando essa sentença e você vai praticando. Se você já souber de várias sentenças, vai ser melhor ainda. Porque você vai aumentar ainda mais o seu vocabulário e também praticá-lo. Tá ok? Criando novas sentenças. E pode ter certeza, quando você aprende o inglês praticando, você só tem a crescer. Você não vai ficar preocupado com gramática. Simplesmente com a prática, com o entendimento, com o modo que você vai falar. E vencer aquela ansiedade na hora de falar. Se você praticar todos os dias, se você colocar em prática o inglês, você vai perder aquele medo. Tem gente que, na hora de falar inglês, trava. Por quê? Porque está faltando prática. Está faltando um bom método para aprender inglês. Essa é a minha dica. Eu vejo isso com os meus alunos. Às vezes, vem um aluno até mim, ou começando a fazer um curso, e às vezes ele já sabe, porque ele já fez um ano, dois anos em outra escola. E vem até mim, e eu vejo que ele está um pouco travando. Começa a errar. Começa a trocar tudo. Aí, eu vou analisar, faço toda a sondagem, e eu descubro que foi por falta de prática do método onde esse aluno estava. Aí, eu começo a ajudá-lo, começo a dar dicas. O aluno, que ele segue todo o treinamento junto comigo, todo o processo, pode ter a certeza que ele vai falar inglês, vai perder esse medo de falar inglês. Essa ansiedade, e também não vai ficar mais travando, porque eu faço um guia para o aluno, eu mostro para ele o melhor caminho para o aluno seguir, para o aluno aprender muito mais. Let's go! Essas dicas aqui, elas são importantes para você, tá certo? Que está aqui junto comigo, querendo aprender muito mais. E tenho certeza que você vai aprender. Ok? Come on. Olha só. Mantenha sua mente pensando no idioma, no caso, o inglês, que você está estudando, que você está praticando. Quando estiver em uma fila, sala de espera, restaurante, ônibus, supermercado, na rua, em casa, em qualquer lugar, pense em inglês, por exemplo. Pense assim, ó. Vamos lá. I like. Isso daqui em inglês, tá certo? É watch. Ok? Watch. Só que você vai pensar em inglês, watch. Você não vai pensar em relógio. Você vai pensar em watch. Pensa. Deu para pensar? Isso daqui em inglês é pen. Você vai pensar. Hum. Hum. I know now. Tá vendo? Você vai simplesmente pensar. Você vai colocar sua mente para trabalhar. E você pode estruturar, tá certo? Você pode pensar em tudo que você estiver vendo. Tudo você pode transformar em inglês. Para você melhorar a sua prática. Olha só. Descreva a roupa das pessoas. Descreva as pessoas também. Repita mentalmente as placas dos carros. Aí você vai estar praticando os números. E também as letras. Aí tem lá. Zero. One. Two. Three. Four. Five. E você vai colocando na mente. Vai pensando nos números. Também nas letras. Para você ir praticando. Você vai ver que o inglês vai ficar automático. Como por exemplo. What your name? Todo mundo já sabe o que é isso, né? Não vou nem traduzir. What your name? Já vem na sua mente o que é. Você fica louco para responder em português. Meu nome é. Ou tem aquele que ainda vai falar assim. My name is. Que a pronúncia não é essa. É my name is. Ok? My name is. What your name? My name is. Mas isso eu vou ensinar ao longo do treinamento. E outra coisa. A descrever pessoas. A falar sobre números. Também letras. Tudo isso daí eu vou passar. Não se preocupe. Descreva os caminhos pelos quais você passa. Como por exemplo. To left. To right. Ok? Vá pela esquerda. Vá pela direita. Go ahead. Vá em frente. Isso daí eu vou passando tudo. Para depois você colocar o seu pensamento em dia. Referente ao idioma. Olha só. Enfim. Faça tudo. Para que seu cérebro se mantenha ativo. Com a língua. Com o inglês. Com o espanhol. Com o mandarim. O japonês. Tudo que você estiver aprendendo. Mas o foco aqui. Lembrando que é o inglês. Isso. Consequentemente. Vai ajudar você a ampliar o seu vocabulário. E estar falando mais inglês. Se comunicando muito melhor. Viu a lógica? Não é ter só o certificado em inglês. E sim também falar o inglês. E outra coisa. O inglês automático. Isso daí seria essencial para você. Ok. E vamos lá. Ao aprender uma estrutura gramatical. Como por exemplo. I. Que quer dizer eu. Sujeito. Drink. O verbo. I. Drink. Milk. Complemento. I. Milk. Eu. Bebo leite. Olha só. Ao aprender uma estrutura. Anote alguns exemplos. Por exemplo. I. Drink. Milk. I. Drink. Milk. With you. Eu bebo leite com você. E você vai anotando. Os exemplos. Para você ir praticando. Se você. Viu um monte de exemplos. Na aula. Vai praticando também. Viu a lógica? É só. Aumento de vocabulário. Aumento de fluência. Vamos lá. Assim. Você vai acostumar. O seu cérebro. A fazer toda essa estrutura. A trabalhar. E também. A aprender. A fazer essa estrutura. Na prática. Porque o pensamento. Ele vai ficar. Automático. Depois. Reescreva o mesmo exemplo. Mas trocando. Algumas palavras. Como eu falei. I. Drink. Milk. Eu vou trocar. Milk. Eu vou colocar. Juice. I. Drink. Juice. Que é suco. I. Drink. Juice. Along. Eu bebo suco. Sozinho. Olha só. Eu já estou começando. A brincar com o inglês. Porque eu já estou aprendendo. Isso. Consequentemente. Vai ajudar você. A diversificar. O modo. Como a estrutura gramatical. Ela. É usada. E vai fazer. Com que a estrutura. Ela fique melhor. Na sua mente. Para você. Ficar com o inglês. Automático. Isso é coisa. De abordagem. Lexical. Pega essa. Que é. Aprender a gramática. De uso. Na prática. Que é um método. Que eu utilizo. Em todas as minhas aulas. Viu. Que você pode aprender inglês. Está certo. Mas eu vou deixar. A seu critério. Se você. Quiser. Sair na frente. Você quiser. Fazer o seu intercâmbio. Você quiser. Chegar lá. No topo da fluência. Não perca tempo. Isso daí. Só vai depender de você. Eu estou aqui. Para te ajudar. Para te guiar. Da melhor maneira possível. E outra coisa. Não esquecendo. Eu sempre deixo. Olha só. Alguma coisa aqui. Indicação. Referências. Na descrição do vídeo. Pode conter um botão. Pode conter. Um link. Vai lá e confere. O que eu tenho. Para falar. Para você. Para você. Aprender mais. Você quer aprender mais então? Vai na descrição desse vídeo. Que você vai ver. O que você. Vai aprender. Você vai ver. Que você não vai. Se arrepender. Ok? É lógica. Isso daí. É consequência. Da sua dedicação. E inteligência. You are very intelligent. Você entendeu. O que eu falei. Não? Ah. Então vai lá. Para você aprender mais. Vai na descrição. Está certo? Bye bye. See you next time. And see you soon. See you. Bye bye. 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 Bye bye bye. Obrigado.